E eu gostaria de, primeiramente, justificar por que eu fiz esse pedido de vistas ao projeto de anistia de impostos. Primeiramente porque eu fui este vereador que solicitou esse projeto a esta casa. Fui o vereador que mais brigou por dois, três meses com o jurídico da Prefeitura, pedindo para que mandasse esse projeto com a máxima urgência, para que pudéssemos fazer não só o atendimento à população que deve, que quer acertar a sua situação, mas também para que pudéssemos fazer uma arrecadação para somar com os cobras públicos. Na verdade, talvez fique com uma incoerência, pede-se urgência e depois pede-se retirar o projeto. Mas é que, na verdade, foram feitas algumas emendas nesta casa e alguns vereadores apresentaram o direito de todos aqueles que querem apresentar. E eu também apresentei uma emenda, então houve, na verdade, alguns pontos de divergência, porque, na verdade, nós queremos esticar mais os prazos e também porque, na verdade, eu gostaria que colocasse um artigo nesse projeto, onde nós possamos fazer uma avaliação através da assistência social, porque nós temos diversos casos aqui de pessoas que ganham salário mínimo e não têm condição de pagar imposto e a prestação mínima aqui é R$ 60,00. Se uma pessoa ganha salário mínimo e come, e paga a luz e paga a água, ele não vai pagar uma prestação de R$ 60,00 de IPTU. Então, na verdade, esse pedido de vista é para ver essa questão social, essa condição, de esticar prazos, de baixar valores e, também, em alguns casos, por que não anistiá-los. Então, na verdade, a intenção não é afrontar a Prefeitura, e sim até, porque fui eu que pedi esse pedido, mas sim fazer com que o projeto seja de uma maneira o mais flexível possível para atender a população. Eu gostaria também de dizer, a respeito do meu pedido, do meu requerimento desta noite, juntamente com o vereador Ginho, a respeito das irregularidades que foram encontradas quando, então, a Prefeita tomou posse, porque, na verdade, nós esperamos, como esse vereador foi no palanque e disse, que todas as irregularidades que foram encontradas, que fossem encontradas, deveriam ser denunciadas. Nós temos órgãos para isso, nós temos o TCE, TCU, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, na verdade, o que foi encontrado de irregularidade deverá ser denunciado. O Prefeito Soloresso fez uma lauda de mais de 15 folhas, ele foi de setor por setor, anotou todas as irregularidades e denunciou para todos os órgãos competentes. Eu acho que esse papel também tem que ser feito por Juquitivo, porque, na verdade, foram encontradas diversas irregularidades, e eu espero que todas essas irregularidades foram apontadas e que devam ter sido denunciadas. É o que esse vereador espera. Na verdade, não estou aqui criticando a administração nesse sentido, estou pedindo providências para que seja colocado de uma maneira clara. A população está esperando para saber o que realmente foi encontrada de irregularidades. Eu acho que é o dinheiro público, é o dinheiro do povo, é o patrimônio do povo, é o direito do povo que tem de ser reconhecido. Eu gostaria também aqui de falar a respeito do Jardim das Palmeiras. Gostaria de dar os meus parabéns à Associação de Moradores de Bairro de Jardim das Palmeiras. Os moradores do Jardim das Palmeiras se hipotizaram na semana passada e fizeram um protesto. foram até o PS do Jardim das Palmeiras reivindicar que os funcionários que foram demitidos fossem recontratados, porque, na verdade, estão fazendo um trabalho de acordo com o que a população entendia ser coerente. Esse vereador, como alguns outros vereadores, como o vereador Boi, o vereador Bernardo, o vereador Ginho, estiveram, inclusive, junto à prefeita, pedindo, ela nos explicou da questão das portarias, que haviam sido vencidas e que haveria necessidade de chamar concursados. Nós não somos contas, nós entendemos a posição, mas entendemos também que a população tem o direito de opinar, que a população quer que ache caminhos, que coogue caminhos, como foi feito a questão agora. A prefeita nos pediu que essas pessoas pudessem participar desse processo seletivo, e esses funcionários parecem que participaram, mas, na verdade, não é só uma reivindicação desse vereador, dos outros vereadores, é uma reivindicação da população. E eu gostaria de aproveitar aqui essa noite também, porque aqui tem moradores do bairro de Vitalinos, onde ali encontra-se um PAS abandonado. Eu gostaria que vocês pudessem fazer um baixo assinado, pudessem cotizar a população, porque vários vereadores dessa casa já pediam por aquele PS, e eu acho que agora a população tem que entrar, tem que brigar, tem que reivindicar os seus direitos, porque é desta maneira que aquele PS vai ser aberto novamente. Conte com os vereadores desta casa, principalmente com esse vereador, porque, na verdade, é um direito dos moradores daquele bairro. E eu acredito que, da mesma maneira que os moradores, já desde o momento, reivindicaram e tiveram a sua reivindicação atendida, é agora que vocês devem também reivindicar. Por quê? Se hoje nós, muitos países, é normalmente a nossa saúde, e esperamos que ela possa atingir aquilo que nós esperamos para Juquitiba, e que então nós possamos resgatar o PS também dos Vitalinos, para que a população que não tem condicionado como ver, ou numa emergência, possa ser atendida dentro do seu bairro, como já foi um dia. Nós não estamos abrindo um PS novo, nós estamos reativando o serviço que um dia funcionou ou contendo. É isso que nós queremos. Eu gostaria também de dizer, que eu gostaria de pedir à prefeita, através dessa tribuna, que reivindicasse do setor de assistência social, ou do fundo, perdão, me foge, eu falo. O fundo social, para que pudesse colocar em prática o mais rápido possível a campanha do agasalho nesse município. Nós estamos no meio quase fino, ou vamos entrar num frio mais forte. Acredito que esse ano Juquitiba vai fazer frio, e vai voltar a agiar, como já agiou em tempos passados. Então nós pedimos recalcitamente que esse setor faça um faixa, coloque uma campanha na rua, porque a população é carente, necessita disso. Eu gostaria também de pedir ao seu presidente que colocasse a Câmara à disposição, colocasse, participasse, colocasse caixas aqui também, pudesse entrar nessa campanha. E gostaria de pedir mais, que nós possamos fazer, juntamente com a campanha do agasalho, a campanha do quilo. Porque, na verdade, esse vereador, através de uma requisição da delegacia de Polícia Juquitiba, pedia a assistência social, uma cesta básica, e não tinha. Então nós devemos fazer, já que nós não temos uma cesta básica, para distribuir ao nosso povo mais carente, que nós possamos fazer uma campanha do quilo, e eu sou o primeiro a trazer. E eu acredito que todos os vereadores dessa casa também vão participar, porque também cada um aqui tem o seu trabalho social. Mas, senhor presidente, eu possa colocar uma faixa, colocar uma caixa, e possamos, o mais rápido possível, colocar em prática. Porque em Juquitiba existe uma população com extrema necessidade. Eu gostaria de dizer o seguinte também, que não precisa... Eu vi um slogan de algumas igrejas evangélicas em São Paulo, eu gostaria que pudéssemos adotar também esse slogan, se não der, não tem problema, mas dizia o seguinte, quem doa com amor gera calor. Então é a hora de nós mostrarmos o nosso trabalho como vereador, e a prefeitura, através dos órgãos competentes, das suas secretarias, possam fazer uma campanha, porque está passando da hora. Eu gostaria também de dizer o seguinte, que também estive no bairro dos Barnabés, e que também foi um pedido dos vereadores, reiterado juntamente com o vereador presidente, com o vereador Durvalino, a questão do canto de tabó do bairro de Barnabés, já está sendo feito lá o trabalho, então nós esperamos que continue esse trabalho em Barnabés, é um município, é um distrito de vital importância, o maior qual a legião eleitoral de Juquitiba, merece o nosso respeito, e a pena verdade estava atrasado, eu sei que é a ponta do nosso município, mas também não devemos esquecer que a ponta do município é o bairro do Engano, que a ponta do município é o bairro do Rio Grande do Julho, ainda que seja o município de Pinacatu, em frente à escórdia do Rio Grande do Julho, tem uma cratera, então nós esperamos que, da mesma maneira, que nós vamos lá pedir votos e dizer que são irmãos, que são parceiros, que nós não esqueceremos de vocês, hoje estão esquecidos. Então cabe a nós agora cobrarmos também da prefeitura, para que ainda que nós pedimos uma parceria com o prefeito de Miracatu, com a prefeita, melhor dizendo, que nós possamos atender aquela população, porque, na verdade, voto injuptiva, gasto injuptiva, e merece o nosso respeito. Eu gostaria de dizer o seguinte, que todos os requerimentos que eu tenho feito nesta noite, a respeito de repartar, que eu estou tentando apurar, eu espero que com isso eu possa aprovar todas as coisas que eu já disse dessa tribuna. Na verdade, esse vereador fez algumas ponderações, algumas colocações, e através desse requerimento, eu poderia provar tudo aquilo que eu disse daqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, e mais uma vez eu reitero, Sr. Presidente, através, eu sei que o senhor tem condição, através da casa, eu já pedi ao senhor, que o senhor pudesse marcar o seu tempo com o presidente, eu disse ao senhor, que o senhor pudesse pegar verbas, que nós possamos ter de sobra, em caixa, que nós possamos participar da administração, então faça a campanha, se o senhor puder comprar um carro, se o senhor compre um carro, se o senhor puder fazer uma campanha, pela Câmara Municipal, que o senhor faça uma campanha, porque nós precisamos ser ágeis, nós precisamos mostrar para que nós viemos para o mundo subjetivo. Eu quero agradecer, mais uma vez, primeiramente, a Deus pela oportunidade, porque é Ele que tem me colocado aqui, e Ele que tem me guardado e me sustentado. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite.